Oi gente, meu nome é Ana, eu sou do interior de Rondônia, uma cidadezinha chamada Puritiz. Meu nome é Francisco Diego Freire de Souza, tenho 14 anos. Eu moro no município de Pacutinho, no estado do Ceará, na região massa de Baturité. Oi, meu nome é Jonathan Lucas Barbosa Silva, sou da cidade de Eusébio, localizada no estado do Ceará. Meu nome é Robert, sou do município de Cacual, do estado de Rondônia. Meu nome é Vivian, sou da cidade de Eusébio, de Pernambuco, tenho 11 anos. Sou Adriel, sou de Cacual, Rondônia, em Champianca, tenho 14 anos, sou de Pernambuco. Sou Gabriele, de Santa Catarina, Urubici, e estou aqui para falar um pouco do meu projeto. Bom, gente, o meu projeto é uma horta orgânica. Por que a gente teve essa ideia de fazer essa horta orgânica? Porque na minha escola, como eu digo, tem pessoas que é do campo e tem pessoas que é da cidade. E as pessoas da cidade não têm o conhecimento de como é que é plantar, plantar ou a planta, ou a verdura. Então a gente vai fazer essa horta orgânica para que os da cidade tenham conhecimento do que é uma vida no campo. O meu projeto tem como finalidade reduzir o consumo exagerado da energia. Pois com o consumo exagerado da energia, vários problemas vêm a acontecer. E o exemplo deles é a poluição luminosa, que impede a visualização das estrelas. O projeto que eu trouxe foi óleo de cozinha vendendo para os ricos. A gente coletou todo o óleo de cozinha dos restaurantes, das casas, e até os próprios pais dos alunos se sensibilizaram e trouxeram os óleos de suas casas e nos entregaram. E nós transformamos esse óleo no sabão em barra. E o sabão em barra está sendo usado na nossa escola e pelos moradores que a gente também distribuiu lá pela nossa cidade. A nossa escola nós estávamos percebendo que nós estávamos jogando muita coisa que poderia ser reaproveitada, como as cascas de frutas e verduras, que lá viram um andubo muito, muito bom para as plantas, porque os agricultores usam muito agrotóxico, o que faz mal para o meio ambiente e para nós. A gente foi para a BR, recolhemos lixos, já que é um problema nacional e muito grande na minha região. Nós reciclamos esse lixo, temos projetos futuros de arborização da mina que abastece a escola. Nós queremos aproveitar a água da chuva, porque no meu estado nós temos um grande período chuvoso. A gente passou nas ruas pedindo garrafas petes para a gente fazer uma auto-suspensa, para o adubo ser a própria merenda da escola e também trabalhar o meio ambiente em todas as matérias. Em português, redações sobre o meio ambiente, matemática sobre porcentagem, equação do primeiro e segundo grau. Em ciências, aulas teóricas e aulas práticas sobre a auto-suspensa. Em história, em história e geografia, documentários e artes, cartazes para conscientizar a população e também passeatas. É, não nos engana! Brasileiro, é, não nos engana! Brasileiro, não nos engana! O que você está achando da conferência? Olha, eu estou achando muito importante porque a gente está compartilhando ideias. E compartilhar ideias é muito legal. A conferência para mim é única, momentos únicos, conhecer pessoas novas, experiências e aprender mais a valorizar o meio ambiente. E do Educatu, você gostou de brincar lá, de se cadastrar? O que você achou da rede? Educatu, muito legal, me cadastrei, já estou escrevendo no diariozinho, os jogos, muito legal, a gente aprende muita coisa e é muito interessante participar. Eu fiz a minha inscrição no Educatu, ganhei a agenda, adorei, acho que foi uma iniciativa bem legal das agendas de cartões recicláveis. Ele é bem interessante, pede bastante a participação dos alunos. O Educatu eu achei muito interessante porque as crianças podem se interter e aprender mais com os jogos que tem lá. Porque eles são jogos que, tem jogos que nem eu sabia as respostas, mas ali eu aprendi. Música Música Música